Música Bom dia, meus amigos e minhas amigas itajubenses. E o que nós temos de melhor na nossa cidade é um povo ordeiro e um povo trabalhador. Somos a primeira praticamente em esporte e cultura hoje do nosso estado. O povo não aguenta mais esses distúrbios políticos que nós passávamos por nossa cidade. Nós estamos muito próximos, mas muito próximos de atingirmos o objetivo de reconciliarmos o povo de Itajubá, as entidades de Itajubá, as instituições de Itajubá e principalmente todas as lideranças políticas de Itajubá em prol de uma coisa só, o bem comum da nossa população. Há exatamente um ano atrás, nós estávamos com uma manifestação contra as obras da praça principal. Eu falava para a população, calma, tenham paciência. Vocês não estão mais acostumados com as coisas boas que Itajubá merece. A praça será uma ótima obra que retornará aos braços das famílias itajubenses. E hoje aqui na praça eu vejo jovens, crianças, adultos e idosos frequentando diariamente. Nossa rede elétrica, como vocês podem ver, é toda subterrânea. Nós temos uma praça florida, uma praça limpa e bonita. Lá no portal do nosso exército está escrito que tudo o que deve ser feito merece ser bem feito. E isso nós estamos copiando, tenente Vigilino. O exemplo de vocês. E falava também, e sempre falei, que um prefeito não pode ter vergonha de copiar aquilo que existe de melhor no Brasil e no mundo afora para guardar das proporções e adequações trazermos para a nossa cidade de Itajubá. Agradeço a todos por este dia, por estarem aqui. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de ser o prefeito desta cidade e poder contribuir pela prosperidade do nosso povo. E que Deus continue nos iluminando. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de ser o prefeito desta cidade de Itajubá. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de ser o prefeito desta cidade de Itajubá. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de ser o prefeito desta cidade de Itajubá. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de ser o prefeito desta cidade de Itajubá. Vemos à Praça Teodomiro Santiago acompanhar um pouco das festividades organizadas pela Prefeitura Municipal em comemoração ao aniversário da cidade. Nós estamos aqui na Praça Central com o prefeito Rodrigo Riera. Conta pra gente um pouquinho. Bom dia, prefeito. Como que está este dia? 197 anos de Itajubá. Bom dia. Com muita alegria que eu falo aos meus amigos da TV Itajubá. 197 anos de alegria, de grande história, de um momento difícil que passa o país, mas porém Itajubá no rumo contrário a esta crise. Prosperando, agindo com criatividade, com muita responsabilidade e com muitas obras sendo inauguradas, que vêm trazer engrandecimento e alegria ao nosso povo. Então eu fico muito feliz de ter uma praça lotada hoje no dia do aniversário de Itajubá. Com a riqueza, com a alegria das nossas crianças, com a beleza das flores da praça, com o teatro funcionando, com o aeroporto em obras, com o restaurante popular funcionando, com a limpeza da cidade, com novas sinalizações, com novas creches. Então eu fico feliz e agradeço a Deus por poder ser uma ferramenta a contribuir para essa prosperidade do nosso povo. Só lembrando, há 100 anos atrás nós atravessávamos uma grande crise, que era a primeira grande guerra mundial, e Itajubá tinha um presidente da república, que era a vença da obraça. Então agora nós estamos passando por uma crise, mas nós vamos passar cada vez mais forte e robusto. Bom dia Marina, bom dia telespectadores da TV Itajubá. Para nós um evento importantíssimo, um evento gostoso, numa área prazerosa como essa, a Praça Nova de Itajubá. Eu dei uma entrevista agora há pouco e fiz uma alusão ao aniversário de 80 anos do Colégio das Irmãs, quando eles usaram o slogan, um coração, só um coração forte bate 80 anos. Então hoje Itajubá completando seus 197 anos, 197 anos de muita alegria, de muita juventude, de muita força, uma cidade realmente gostosa e boa pra se viver. Como diz o nosso slogan, uma cidade fácil de ser amada. Então uma honra, uma alegria muito grande, convidar a todos vocês pra que prestigiem os nossos eventos. Isso tudo é pra você, cidadão itajubense, que gosta de se divertir, que gosta de participar junto com a família de eventos maravilhosos como esse, Marina. Queria primeiramente parabenizar toda a cidade, o município de Itajubá, todos os nossos irmãos, e dizer assim que eu não sou itajubense de nascença, mas no refrão do nosso hino de Itajubá, quando fala que faz de todo cidadão um irmão dos filhos teus. Eu quero agradecer por sentir esse irmão, ser acolhido como esse irmão, comemorando 197 anos de nosso município, desejar a toda a população de Itajubá que sejam abençoadas cada vez mais por Deus, nessa cidade maravilhosa que as pessoas chegam aqui sorrindo. E eu sei que se elas tiverem que sair, elas vão embora chorando. Olha, é um momento de alegria pra nós, ainda mais eu que represento o Poder Legislativo, um dos vereadores relativamente eleitos na cidade de Itajubá, saber que Itajubá está num caminho correndo para o desenvolvimento, para o crescimento, esse é o nosso objetivo, essa é a política que estamos fazendo, é trazendo esperança ao nosso povo, à nossa gente, que realmente tenhamos, num futuro muito breve, uma cidade bem melhor. Na semana passada a gente estava aqui na praça, que estava cheia pelos manifestantes, hoje as pessoas vieram celebrar. O que o senhor acha dessa diferença, né? Um dia reclamando e no outro dia a gente vem celebrar. É a manifestação democrática, né, esse problema nacional, essa manifestação nacional, e agora com a alegria do aniversário de Itajubá. É um exemplo de democracia e dizendo que a praça atingiu o seu objetivo. Ela é pra festa, pra manifestações, pra comemorações, é pra lazer. O objetivo da praça foi atingido com isso. O senhor tem alguma coisa a declarar sobre as manifestações da última semana? Sobre o Brasil? Sobre o governo federal, nós estamos passando um momento muito conturbado, mas eu acredito que toda vez que nós passamos por um momento conturbado, vem para acertar as coisas. O país sairá mais robusto, mais preparado desta crise. Será um país, um novo Brasil, eu acredito, de alguns meses pra frente. Eu acho que as crises vêm pra dar uma acertada na carga, como diz o caminhoneiro, pra que depois possa crescer mais. Um país forte, um país brilhante, um país rico, como o Brasil, não pode continuar da forma que está. Então, um novo rumo, seja com esse governo, ou com o governo que virá, eu tenho certeza que essa crise vem pra melhorar o país. Isso é uma coisa fundamental de que aconteça no Brasil, porque ninguém aguenta mais isso tudo que vem acontecendo. Corrupção, mentira, enganação, isso tem que acabar. Então, foi muito gostoso de ver a praça cheia de manifestantes, reivindicando, acho que o que todo cidadão quer. É a coisa honesta, feita de forma limpa, como a administração vem fazendo. E utilizando a praça, que há um ano atrás, como o prefeito lembrou, estava interditada também por manifestantes, não querendo a reforma, não querendo a obra da praça. E hoje, depois, ela pronta, todo mundo se alegria, né? Fica feliz, se alegra em ver a praça tão bonita. Eu vejo como a coisa mais maravilhosa que nós estamos vendo nos últimos tempos. Quando nós temos o povo, a voz que vai pra rua pra dizer o que querem. Então, é maravilhoso nós sabemos que o país está mudando. Quando estamos vendo que a realidade está sendo exposta pras pessoas, e isso nós estamos vendo que há um crescimento, um crescimento do povo brasileiro em saber que não aceita mais qualquer coisa e que tem que mudar mesmo. Então, eu parabenizo essas manifestações e, principalmente, a manifestação do nosso povo de Itajubá. Olha, o momento que o país vive hoje, politicamente, realmente traz angústia e dor. Ainda mais pra mim, hoje, considerado um político no município de Itajubá. Pelo fato de nós estamos expondo o nosso país a nível mundial numa situação tão delicada como estamos passando. Nós demoramos tantos anos pra voltarmos a ter a credibilidade de todo mundo e, hoje, em pouco tempo, nós estamos perdendo isso, esse respeito e respaldo que temos a nível mundial. Itajubá está de parabéns por ter participado, nossa população, desse manifesto, dessa manifestação, é somente com o povo na rua, é somente com o povo reivindicando o seu direito, que somos nós, os seus legítimos representantes, que, no meu entendimento, nós temos que realmente fazermos a vontade do povo que nos elegeu. Nós estamos lá, hoje, vereadores, justamente para atender toda a população e não para fazer a vontade do vereador ou a vontade do prefeito ou a vontade de um pequeno grupo, não, mas sim a vontade da maioria. Esta é a finalidade com que, hoje, eu tenho esse entendimento e eu estou lutando e fazendo tudo pra isso, pra que eu venha desenvolver um mandato que venha marcar na história. O vereador Wilson Marins tem atendido as reivindicações do povo da sua cidade e contribuindo com uma cidade melhor. Então, Itajubá está de parabéns. Que continue o nosso povo unido, sempre buscando, quando nós, políticos, seja a nível municipal, a nível estadual ou federal, não atendemos a necessidade de nossa gente, que haja, sim, uma manifestação, uma procura de nos pressionarmos a realmente fazermos tudo pra que o nosso Itajubá, o nosso estado, o nosso país, venha ter um crescimento. Olá, nós estamos aqui com o Ronaldo. 197 anos de Itajubá. Você veio com os escoteiros. Como está essa manhã? O que esse dia significa pra vocês? Então, o nosso grupo aqui sempre prestigiou aí todas as atividades que a prefeitura, né, com esses atos cívicos que tiveram aqui. Sempre o grupo teve presente. E é um prazer pra gente estar sempre acompanhando isso, até pelo nosso movimento escoteiro, né, que a gente preza por esses atos, e com essa criançada aqui, pra já ter esse contato, tudo mais, com esses atos. Então, é muito bom estar aqui com todo mundo. Conta pra gente, então, pros nossos webespectadores, um pouquinho do que é ser um escoteiro. O que vocês vieram prestigiar aqui hoje? Há quanto tempo vocês estão aqui na cidade? Então, o nosso grupo, o ano passado, fez cinco anos, né, o grupo quarto, que é o quarto grupo de escoteiros de Itajubá. Então, a gente mexe com crianças de seis anos e meio até os dezoito anos incompletos. Então, é interessante isso aí. Porque dos seis anos e meio até os dez anos incompletos, são os lobinhos. Aí dos onze anos até os quatorze anos incompletos, são os escoteiros. Aí dos catorze aos dezessete incompletos, são os sêniors. E dos dezoito aos vinte e um, são os pioneiros. Então, a gente mexe aí com uma faixa etária de criança aí muito, muito grande. E o movimento escoteiro, a gente consegue demonstrar pras crianças passar alguns princípios hoje que até estão se perdendo aí com o passar do tempo. Então, é muito interessante a gente trazer a criançada pra cá e a prefeitura, né, os demais órgãos aí que sempre apoiaram o grupo com parcerias, com doações, disponibilidade de material, transporte, todo mundo. Então, a prefeitura sempre esteve junto com a gente nesse sentido, sabe? Olá, nós estamos com o Gil Guta, que é músico e trabalha também na prefeitura de Itajubá. É uma manhã bem alegre, festiva, dos cento e noventa e sete anos da nossa cidade e uma comemoração, assim, ao nível que a cidade merece, por ser uma cidade moderna, uma praça moderna. E a cultura cada vez mais se expandindo mais na nossa cidade através dos eventos culturais, do teatro, agora aqui na praça, a banda. Logo mais teremos uma outra banda também, que vai participar de uma banda de São Paulo, de Lorena. E a nossa cidade só tem a ganhar com esses eventos culturais e muita felicidade de estar presente aqui nesse momento aqui. Muito legal mesmo. Bacana. E como músico, o que o senhor tem a dizer sobre a apresentação dessas bandas? Ó, como músico, essa... aqui é uma banda marcial, não é uma fanfarra. É uma outra estrutura de... em relação à banda. Uma banda marcial, ela trabalha com temas populares, como ritmos populares e temas populares. No caso dessa banda aí, eles estão apresentando agora um movimento de samba misturado com música brasileira, que faz parte do samba também. Como vocês podem escutar, uma mistura de axé com samba. E a banda marcial é isso. Logo mais teremos uma banda que é uma marcial, mas é mais fanfarra, com instrumentos de sopro e também... embelezando também a festa dos 197 anos de Itajubá. Após os pronunciamentos e execução dos hinos, os itajubenses prestigiaram apresentações de bandas marciais. E as crianças também puderam aproveitar amanhã na Praça Teodomiro Santiago. Obrigado. 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 Obrigado.